Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pontelho Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana Estamos aí então com uma maneira bem interessante de você conseguir desbloquear um editor de skin secreto Que tem no Minecraft Pocket Edition e também no Minecraft Windows 10 Edition, ok? Trouxe uma notícia dois dias atrás comentando sobre isso E o mesmo carinha que descobriu essa interface nos arquivos secretos do Minecraft Acabou fazendo aí então uma espécie de addon pra gente conseguir desbloquear essa interface Só pra vocês entenderem aí que tá com dúvida Não foi o criador do addon que criou essa interface Isso aqui é a própria Microsoft que tá fazendo Na última beta aí, que só funciona nela, a versão 1.13.0.9 Eu acho que pras próximas betas também, se os caras não retirarem o arquivo Foi adicionado então aos arquivos do jogo essa interface Então pra você tá ativando ela é bem simples Tem um arquivo aí na descrição, cara Que você vai tá baixando Ele é um pacote de textura, se eu não me engano E aí quando você importar pro Minecraft Vai tá com esse nome aí ó, Skin Editor Unlocker Ele vai tá desabilitado, então você tem que clicar aqui no botão de mais pra tá habilitando E é só isso Aí na interface inicial aqui, a gente vai ter um botão chamado Profil Já muda aí, eu não lembro qual que era o antigo, cara Apesar de fazer dois minutos que eu alterei De qualquer maneira, quando você clicar A gente vai ter aqui então a parte de edição de personagem, cara Vai ser bem interessante, talvez isso aqui mude no futuro Porque os desenvolvedores vão ter um feedback, querendo ou não, dos jogadores da comunidade Ou então eles colocarem de propósito pra gente só descobrir mesmo Mas é isso aí, ok? Bom, vamos mostrar com vocês aqui algumas coisas Só lembrando que essa interface, ela não tá pronta ainda, tá bom? Então vai ter muitos bugs, principalmente aqui no celular, cara Realmente tá bastante bugado No Windows 10 tá funcionando um pouco melhor Mas vamos mostrar o que dá aqui Depois eu mostro a experiência lá no Windows 10, tá bom? Não vai ser pelo meu vídeo aqui Porque eu não tenho Minecraft no Windows 10 Porque é pouco caro, né, cara? Só R$110,00 a versão básica De qualquer maneira Vamos clicar aqui então, ó Em editar personagem Bom, eu não vou clicar aqui Porque antes eu tenho que mostrar outra coisa Já cliquei, meu Deus do céu, tá tudo bugado Bom, aqui na parte inicial então A gente vai ter cinco skins que você pode estar alterando, tudo bem? É sempre que você pode rotacionar pelo lado aqui pelas setinhas Tá bem funcional já E se você quiser clicar pra editar uma skin Ou você clica em Create Personagem Ou em Create Characler, né, cara? Que é personagem Ou então clica em cima do personagem Que é a mesma coisa, né? Ok? Bom, aí aqui a gente tem dois botões Esse aqui do lado, cara Do lado direito É pra você estar colocando a sua skin aí Que você tem, né, cara? Que você criou em outro aplicativo Porque não dá pra criar Minecraft antes dessa interface E não dá pra criar atualmente também Porque tá muito bugado De qualquer maneira Você tem que clicar aqui em escolher nova capa Apesar da minha skin já estar ali Eu acredito que eu tenho que escolher de novo, né? E basicamente, então Quando a gente clicar aqui Vai ser o mesmo sisteminha que tem atualmente Que é escolher o modelo de corpo masculino Ou feminino, né? Cara, Steve Alex, Steve Alex Vamos clicar aqui no Steve E é isso aí Ok? Bom, aí aqui então Quando a gente clicar Na outra opção Que é da parte esquerda A gente tem opções como corpo E estilo Essas opções aqui no celular Não estão funcionando A gente tem que aparecer algumas coisas ali E a gente não está recebendo Estas imagens Mas Pra vocês não ficarem em ansiedade Eu vou estar mostrando com vocês Um vídeo aí no YouTube De um carinha Que é aqui da América do Sul, cara Que ele gravou aí, ok? Então vamos lá Porque tá um pouquinho mais completo Bom, eu estou aqui do canal do El Circa É o cara Que pra quem está ligado Na comunidade Já está ligado há um bom tempo aí Sabe que esse cara Realmente é um dos gigantes aí Um dos primeiros a gravar Minecraft Box Digitão pro YouTube E esse vídeo dele em específico Mostra aí então as opções Vou estar clicando aqui com vocês E vamos observar Bom Ali é a parte da base Que é o rosto A gente vai ter um modelo do Steve Que vai ter uma barba Aí vocês podem ver que é bem interessante E também tem o da Alex Aí a partir dos olhos ali Pra você estar alterando as cores Tá faltando muita coisa Eu vou dar um pause aqui rapidão Mas tá Aqui só tem duas opções de cada Né, cara Deve ter mais coisas vindo futuramente Como tá incompleto A gente não pode estar vendo Só tem algumas Pequenas Tipo Algumas pequenas pré-definições Ali que você pode estar escolhendo Mas como vocês podem ver Que o tamanho ali Desse lugar Onde só tem dois modelos É bem grande Talvez a gente tenha Mais de 12 modelos Algo do tipo Beleza? Então, ali ó Modelo de boca Fica bizarro, cara O cara colocou a barba Na Alex ali, né Nada contra Mas fica um pouco estranho É só a gente treinar Nossos olhos aí De qualquer maneira, né Mano, o personagem piscou ali Pelo amor de Deus Eu não sei se piscou não Bom, aí a gente tem O cabelo Que pode escolher o da Alex Tanto do Steve Acho que eles sempre vão fazer Tipo Essa parte de Em vez de feminino Mas masculino Vai ser sempre Alex e Steve Fica bem mais simples De vocês entenderem, né, cara Não vamos entrar em discussões Porque eu não quero fazer polêmicas Não tenho que fazer polêmica também, né, cara É um jogo Ok? Bom, aí aqui é a parte do cabelo Que você pode estar escolhendo a cor E vocês observaram Que o personagem sumiu Sumiu por um tempo Porque tá bugado, cara Isso aqui não tá completo Então Até no Windows 10 buga Só que buga É um pouco menos do que no MCP Beleza? Bom Aí ele vai fazer o mesmo processo Algumas vezes Porque ele tem mal de Alzheimer Provavelmente Mas aí vocês podem observar Steve, Barba Alex sem barba E basicamente aqui, ó Pelo facial Não tem nada ali no pelo facial Que seria a barba Aí os braços A gente não consegue ver nada O braço direito nem o esquerdo Aí basicamente As pernas também a mesma coisa O tamanho do personagem Aqui é que eu queria entrar em discussões Olha só que interessante, cara Bom Ali a gente não vai ver o personagem No tamanho É, dá pra ver o tamanho ali Que, ó Esse tamanho aí Eu acho que é o tamanho tradicional do player, né Mas A gente tem quatro tamanhos ao todo Que é basicamente Desde o menorzinho ali Até um Que é um pouco maior que o tradicional Eu acredito Sinceramente Que isso aqui vai funcionar em servidor também Então você vai conseguir ver O personagem em outro tamanho Eu não sei se atualmente Dá pra fazer isso no MCPE, tá bom Posso estar um pouco Iludido aí Talvez já dê Então Podem comentar aí Tudo bem Bom Aí tem o tamanho do braço O braço O tamanho do braço ali Que É Relacionado ali Eu acho que Na verdade Assim Isso aqui não é tanto feminino Mas masculino Porque Tem corpo pra tudo hoje em dia Né, cara Mas é com relação Ao tamanho ali Das costas do personagem Né, cara Ou dos ombros aí Que alguns são mais Encorpados E outros não Cara Aí você pode escolher Cara Sua personalização Negócio fazer um bagulho bem bizarro mesmo Bom Aí como Como eu disse Tá bem completo Porque não aparece o personagem ali Tá bem estranho Aí aqui a gente tem a parte dos estilos Essa parte do estilo É pra você estar adicionando roupas Aí essas coisas E basicamente Então Ele vai começar com a parte superior Que adivinha só Ali tem coisa Tá bom Bom Aí a gente tem a camiseta da Alex E também tem A camiseta do Steve Essa camiseta do Steve, cara Eu acho que ela é Uma das primeiras skins do Steve No jogo Não é a tradicional E ela tá um pouco rasgada ali Parece que o Steve Foi abandonado numa ilha, cara Meu Deus do céu Tá bem bizarro mesmo A parte inferior Calça Calça do Steve tradicional Beleza Ou então será que Eu não sei se essa camiseta é do Steve mesmo Caraca, mano Será que é? Ô, louco Não tô lembrado da camiseta do Steve Se é assim De qualquer maneira, mano Continuamos aqui Aí tem Equipamento de cabeça A gente tem ali Guantes Que eu não faço a melhor ideia do que é Os calçados Que é o sapato, né, cara Então você tem o sapato do Steve E o da Alex O da Alex é um pouco mais alto Parece botas Aí É isso aí, né, mano Aí Objeto de cara Objeto de cara Eu acredito que poderia ser Um óculos Ou uma lupa Que é a mesma coisa De qualquer maneira Objeto de espalda Objeto de espalda É objeto das costas Aí então Poderia ser tipo Uma espada Ele carregando nas costas Poderia ser Uma própria mochila Será interessante Se eles colocarem Se eles colocarem Alguns itens 3D Cara Aí a gente Poder colocar nas costas Ficaria show de bola, mano Porque basicamente Então Você teria Motivo a mais Para estar usando Esse editor de skin Bom Aí ele continua Movimentando o personagem E é isso aí Né, cara Bom Essa aqui então Foi a review No Windows 10 Vamos só voltar Para o Minecraft Pocket Edition Para umas últimas Considerações Bom, então Eu estou aqui no jogo Está um pouquinho bugado Ali o canto da minha tela Eu acho que Vai estar aparecendo Na edição De qualquer maneira Porque senão Vai ficar bem bizarro Mas Então Aqui nessa parte Cara Onde você clica em perfil Vocês podem ver Que aqui embaixo Dos personagens Né, cara Embaixo do botão Character Aqui do botão Conquista Tem alguns pacotes Que estão Precarregando ali Eu acredito que Essa interface Então ela mude Futuramente sim Porque basicamente Ou Você Vai ter Outras skins aqui Ou então Vão ter outras coisas Adicionais Que a gente vai poder Colocar no personagem Né Tipo Atualmente A gente só tem Pacote de skins Mas talvez Eles façam De um jeito Em que Além de pacote de skins Vem um pacote De itens Para você personalizar O seu personagem Tá bom Então eles podem fazer Sei lá Um pacote Com várias mochilas Diferente Algo do tipo Só estou teorizando Isso não é nada Confirmado A gente tem que aguardar E como ela está bem bugada Não dá para saber Se realmente é isso Mas eu gostaria muito Que fosse Né De qualquer maneira Podem estar testando O celular de vocês Porque se no meu não funcionou Talvez O de vocês funcionem Como eu disse O processo é bem simples Só baixar aí O pacote E está habilitando Ele aí Se tiver mais alguma Atualização desse pacote No futuro Eu vou estar trazendo Para vocês aqui no canal O quão antes der Eu não trouxe aí Porque a beta Demorou para sair Para celular E quando saiu Realmente estava bem bugada Cara E basicamente é isso Espero que vocês tenham curtido Então Não se esquece aí De estar deixando o like Se você puder Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tamo junto pessoal Valeu Tchau Tchau